Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, saudado, alto! 20º Pelotão de Infantaria se apresentando ao povo da cidade! Eita, que tá peruá! Já pode declarar guerra ao Brasil! Cabo 70 pra servi-lo no que for preciso. Ai, não fale senão canseio. Tudo frouxo. Conheço essa racinha. Onde já se viu cabra ter que usar o uniforme pra provar que é macho? Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui. É Eurico, meu marido. Dizem então meu... Nosso amigo. Muito prazer! Rosinha, como você cresceu, imbonitou, ficou mais apanhada e... Bondade sua, seu Eurico. Eu estive até meio adoentada e não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá. E quando é que vai embora? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim, eu não saía daqui. Mas mãe, só quer saber da capital? Nossa, pois eu, se pudesse, vivia por lá. Isso aqui tá cheio de caos safado. Com licença, antes de ir pra fazenda, ainda vou passar na igreja. O bispo vai dar a bênção. O bispo, é? Homem, é até um pecado perder uma missa dessa. Com licença, dona Dora. A autoridade militar vai saudar as autoridades religiosas. Hoje não é dia de novena. Mas o senhor está dispensado.